Abertura 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 Com sua felicidade, como é lindo o nosso lar O professor visita, dona Florinda procurando casamento E se é madruga, o senhor evita A mãe do Kiko, um taparrota do momento Que bonita beijança, que bonita beijança E ora a família nos irá vir Com sua felicidade, como é lindo o nosso lar O copo já é, o tomo A bruxa do chacete e o caralho chora O enganho é bem fortinho E o seu pai, senhor, barriga igualzinho Que bonita beijança Que bonita beijança É pra mim, o amor sabe Com sua felicidade, como é lindo o nosso lar E o amor não sabe, só vai sair um caminhão E o fim é que ele sabe de novo Foi sem querer direito Com a língua do nosso lar Eu não sei É mais burra do que o método linguístico Trost, 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 trost Trost Tá